Em nome da professora Eliane Otaviano, bem-vindos a mais uma live da MLaw Academy, escola e pós-graduação de direito marítimo, portuário, anduaneiro e dos transportes. Cabe a mim, essa noite, Antônio Eliane Lawande Jr., conhecido como Antônio Lawande e conhecido com nomes piores por aí, acreditem, receber o grande especialista, aquele homem de linha de frente mesmo, que entende o negócio, doutor César Lousada. Agradeço de antemão a presença do doutor César Lousada e agradeço muito a presença de todos os nossos amigos, alunos e interessados nessa área de direito tão mal cuidada, mas tão bem trabalhada pelos profissionais do Brasil. Então, César, bem-vindo, muito obrigado. Me permita tomar o meu chamate, como sempre. Fique à vontade, eu estou com uma água aqui também. É bom. E eu gostaria muito de trabalhar com o pessoal, contigo aqui presencialmente. a ideia do seguinte, o tema que você escolheu de suma importância e passa muitas vezes nas sombras da ideia de quem é, mesmo de quem é profissional da área, cargas e containers abandonados. Como é que a gente lida e administra juridicamente isso? E mais, como é que a gente lida com isso dentro de um âmbito de pandemia global? Vamos lá. Conversando contigo, na prévia aqui da nossa live, nós trabalhamos três dificuldades em ambiente normal, em condições normais de temperatura e pressão aqui no Brasil para trabalhar as cargas e os containers em abandono. Uma delas, privada, relativa aos terminais, outra pública, relativa à alfândega e outra pública também relativa ao judiciário. Você pode dar uma explanada para a gente, porque muitos que assistem essa live não são da área e mesmo os que são precisam dar uma lembrada. Claro. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Eliane, pelo pessoal da Maritime Law Academy e parabenizá-los também pelo projeto muito legal de fazer uma live por dia durante esse período, para que as pessoas fiquem nas suas casas e agreguem conhecimento. Eu tenho acompanhado várias das lives e tenho aprendido bastante, porque eles trouxeram muita gente bacana e tem sido muito bom assistir as lives. Então, através de você, eu parabenizo o pessoal da Maritime Law pela iniciativa, que eu realmente achei muito bacana. Bom, no que diz respeito às cargas abandonadas, propriamente ditas, o que eu tenho observado durante esses anos em que tenho advogado na área, é que realmente é um problema muito sério e que nem todo mundo se apercebe dele. Só quem sente no bolso, digamos assim, é que acaba tendo que lidar com essa situação. Então, o que eu vejo muito são armadores que às vezes têm que mudar toda uma logística interna por conta da falta de equipamentos e nesses tempos isso vai acabar sendo um problema que vai incidir mais sobre os transportadores marítimos, na medida em que os problemas com um alfândega agora para liberação de cargas, os valores de armazenagem vão acabar aumentando. Então, muita gente vai acabar deixando sua carga, sua mercadoria no porto e isso vai fazer com que os armadores tenham que movimentar toda uma questão de logística para poder recuperar esses containers, às vezes administrativamente e se não conseguirem administrativamente, até judicialmente terão que buscar socorro no judiciário para poder recuperar esses seus equipamentos. Bom, no que diz respeito a alguns problemas, pode falar. Então, vamos seccionar aqui, porque você já colocou o panorama para a gente, né? Nas condições normais já é complicado. Em condições de Covid-19, deve estar realmente uma situação absolutamente diferente. O futuro, então, né? Então, vamos por partes. Com relação aos terminais, qual seria a dificuldade daquele gestor dessa carga, tenha ele o título que for dentro da nova lei de portos, mas o gestor dessa carga, o responsável por fazer a gerência dessa carga, o que ele tem que fazer, qual é a dificuldade que ele enfrenta dentro de um terminal? Olha só, falando pelo proprietário do container, tá? Eu vejo muito isso, a dificuldade que os transportadores marítimos têm de reaver o equipamento que foi utilizado durante o transporte marítimo. A gente sabe que, e existe a lei, né? No artigo 24 da 9.611, fala que o container não se confunde com a mercadoria, né? Que é transportada. O container, ele entra sobre o guarda-chuva da admissão temporária, né? Então, uma vez concluída o contrato de transporte marítimo, surge o dever do terminal guardar as mercadorias, né? E, por consequência, desse container voltar para a frota do transportador marítimo. Pois bem, uma vez descarregado o container, o transportador marítimo tem que aguardar aquele famoso prazo dos 90 dias que está lá no artigo 642 do Regulamento Aduaneiro. E depois que ele aguarda esses 90 dias, por questões documentais, por questões operacionais ou desacordos financeiros, essa carga acaba ficando lá e pode acontecer, e acontece muito, né? Do importador não iniciar o despacho aduaneiro da mercadoria, tá? E acaba que a mercadoria fica lá mais do que os 90 dias. Ficando esses 90 dias, surge a obrigação do terminal em comunicar, através da emissão da ficha de mercadoria abandonada, o abandono legal dessa mercadoria. E, por consequência, a obrigação da Receita Federal em iniciar os procedimentos que vão culminar com a aplicação da pena de perdimento dessa mercadoria. Bom, quando dá esses 90 dias, quando acontece esses 90 dias, o transportador marítimo que está acompanhando a sua mercadoria, o seu container, ele chega para o terminal e fala, terminal, olha, você está com um container que é meu, você está usando ele aí indevidamente, né? Acabou já a minha obrigação, eu quero meu container de volta. E ele faz esse mesmo requerimento para a alfândega, né? Só que o terminal, ele, para começar, ele não tem interesse de realizar a desova deste container. Por quê? Porque se ele fizer a desova do container, ele vai ter que pegar a mercadoria que foi desovada e colocar no armazém, ocupando um espaço precioso, onde ele gera um valor muito grande para o terminal. Estamos falando de econômico, né? Então, ele não tem esse interesse. E, geralmente, apesar de, legalmente, ele ter a obrigação de disponibilizar um espaço para mercadorias abandonadas, e isso está lá no regulamento aduaneiro também, né? Ele tem que ter esse espaço. Exatamente. É a condição do próprio alfandegamento dele, diz que ele deve disponibilizar à Receita Federal um espaço para guarda dessas mercadorias. Ele não o faz. O que força o transportador marítimo, ou até mesmo o agente de cargas, que, na qualidade de representante legal no Brasil, do NVOCC estrangeiro, de ter que pleitear o retorno desse container judicialmente através de um mandado de segurança. E são várias as dificuldades, porque nessa de eles não terem esse interesse de devolver o container, eles acabam dificultando, inclusive, a prestação de informações. Então, você quer buscar uma informação e, às vezes, eles falam, olha, não posso te passar essa informação mesmo. Vou ser representando o dono do container. Olha, você não é importador, eu não posso ficar prestando informação para ti. E nessa época agora, em que nós estamos com essa situação de pandemia, os próprios terminais também determinaram que os seus funcionários fossem trabalhar de home office. Então, você quer entrar em contato com um terminal. Você vai procurando o site, o telefone do terminal, e aí você diz que ela liga para aquele terminal e aí você não consegue falar com eles. Outra questão, se você ligar para esse terminal e não conseguir, ou você entrar no site e falar, estamos fazendo atendimento por e-mail, você manda um e-mail para eles, eles certamente vão responder, por último, a tua mensagem. só para confirmar se aquele equipamento está lá. E por que eu digo para confirmar se o equipamento está lá? Porque é comum que uma carga descarregue no terminal e no mesmo dia essa carga, por um acordo do próprio importador com outro terminal, ela seja redistinada para esse outro terminal, onde ela terá condições melhores de armazenagem e valores melhores e tal. Então, às vezes o importador, ele negocia com um armazém retroportuário para onde ele destina essas mercadorias. Então, para o armador, ele sabe que ele descarregou naquela zona primária ali, mas ele não tem o controle, e a maioria deles não possui esse controle, para onde é que ele foi. Então, a gente tem que aqui fazer um trabalho de investigação, porque às vezes acontece isso. Então, ele vai para esse outro terminal e você tem que buscar essa informação no terminal alfandegado da zona primária, onde ele descarregou, depois ir buscar de novo essa informação, a confirmação de que ele foi transferido para outro, porque às vezes ele já foi e às vezes ele já está na mão do importador. Então, você tem que fazer essa investigação, todo esse trabalho burocrático para poder primeiro localizar o contêiner, para depois solicitar a quem de direito a devolução do equipamento. E é muito, mais uma vez, é aquela situação do Estado, ele cria uma lei, é uma lei razoavelmente muito boa, só que a parte da administração, tanto infraestrutural, quanto de atos administrativos normativos, não correspondeu à lei. Aquilo que a gente conversou, e aqui dando uma pincelada muito rápida, porque nosso tempo é restrito, aquele equipamento eletrônico que trabalha justamente o tracking da carga nesses momentos de zona primária, mais críticos do desembarque da carga, do desembaraço da carga, simplesmente não existem. São empurrados na conta, normalmente, de um advogado, de um agente, do que quer, normalmente, do advogado, que é o que você falou, o advogado acaba fazendo um trabalho de praticamente um investigador, praticamente um perdigueiro. Exatamente, é. É, é por aí. É muito, em tempos de pandemia, foi o que você falou, você não consegue nem achar a pessoa com a qual você vai trocar informações. Deve ser um negócio espetacular esse momento. Antônio, eu achei muito interessante, quando você me falou outro dia, que lá nos Estados Unidos, em Houston, na experiência que você teve lá, a própria receita, ela, quando essa mercadoria, esse container entra no país, ele acompanha, existe um registro feito, que determina, olha, esse container, eletronicamente, mostra a posição, exatamente, e é um controle feito pelo Estado, não é? Porque o... Sim, na verdade, são câmeras, como, foi o que eu te falei, a lei daqui é muito estruturada em experiências de fora, e quando você abre um terminal afandegado e assina, ou melhor, adere com determinados, com determinadas adjudicações, com as quais você mesmo propôs num determinado momento, uma das responsabilizações, uma das responsabilidades é colocar essas câmeras de leitura, elas são suas, particulares, mas o sistema que opera essa câmera é o sistema público, a informação cai direto no sistema público, e como tal, aberta a quem queira fiscalizar, ou seja, o teu trabalho ficaria mais fácil. Exato, você sabe que é comum, é comum que os juízes federais, eles, eles considerem que uma, apesar da mercadoria teoricamente estar dentro de uma zona primária, ou zona alfandegada, eles consideram que a partir do momento em que essa mercadoria já foi desembaraçada, e aí eu estou dizendo com relação ao equipamento só, ao container, à devolução desse equipamento, que uma vez que essa mercadoria já está desembaraçada, esgotou-se qualquer obrigação da alfândega em relação àquela unidade. Então, eles falam assim, olha, eu não tenho mais interesse nesse container, então, apesar de ele estar dentro de um terminal alfandegado, e sob a jurisdição da própria alfândega, não tenho mais obrigação nenhuma com esse container. Então, se você quiser recuperá-lo, você terá que buscá-lo através da justiça estadual, numa ação ordinária de obrigação de restituir a devolução desse container. Entendeu? Espetacular. Quero aproveitar esse intervalo entre uma coisa e outra para registrar a presença justamente da minha madrinha, da grande dama do direito marítimo desse país, doutora Eliane Otaviano. Além dela, grandes profissionais, Vanessa Valois, Maria Cristina Contijo, Marcelo Mata, Jaqueline Rolim, todos, e muitos outros profissionais que eu gostaria de ter uma hora de citação aqui. Fantástico. um nosso grande abraço, ainda que digital, para que vocês não peguem determinados vírus, etc. Então... E eu gostaria de dizer que eu sou um admirador aí, né? Oi? Não, eu admiro a maioria dessas pessoas que você falou aí. O trabalho deles. Eu tenho acompanhado, eu acho muito bacana. A gente sempre aprende, né? Essa troca e eu acho muito legal isso. Essa troca de ideia, né? Essa troca de conhecimento é muito legal, porque... Em uma área, a gente sempre aprende uma coisinha ou outra, ou alguma coisa que você escuta numa live pode te dar um insight e fazer com que você, olha, não pensei em fazer, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele outro. Eu acho muito bacana. Ninguém sabe tudo e inovação é isso, né? É troca. É, fantástico, fantástico. A gente sempre está aprendendo. Você tocou num ponto muito legal agora. Receita e judiciário. Que já são órgãos que, por si, tem determinadas características, tem determinadas balizas. como é que fica a história dos procedimentos dentro da receita federal ou de cada receita federal, porque praticamente o feudo mudou o porto, mudou a regra, né? E o... E especialmente de uma questão do judiciário analisando esse tipo de coisa. Temos juízes prontos para analisar esse tipo de coisa e mais? Com o plus da crise? Com o plus da Covid? É, Antônio, você falou bem. Infelizmente, eu vou começar com relação à própria alfândega, né? Ela... A gente tem encontrado, o pessoal lá do escritório, a gente tem encontrado muita dificuldade, né? Pelo seguinte motivo. Mesmo antes do problema da Covid, visualizava-se uma receita de um estado, de uma forma, e de outro estado, de outra forma, e se você vai para o sul, de outra forma. Então, assim, apesar da alfândega, da instituição, né? Do órgão, Secretaria da Receita da Fazenda, ser um órgão federal e supostamente único, né? Para o Brasil todo, o que se observa na prática, o que se observa na prática é que cada estado tem um jeito diferente de analisar cada questão. Mesmo procedimentalmente, ou seja, você chega lá para pedir, solicitar uma desova de um container, que está contendo cargas abandonadas ali, para poder fazer essa petição, em determinadas alfândegas, você apresenta um requerimento, um pedido em papel. Em outras alfândegas, você faz lá através de SVA, faz lá no ECAC, e tem outras alfândegas que, mesmo utilizando o ECAC, essa ferramenta, eles têm procedimentos diferentes. Um, você tem que mandar um e-mail para abrir o dossiê, outra, você pode você mesmo peticionar e basta assinatura eletrônica, outra, você tem que comparecer, e agendar. Então, assim, é um, causa uma confusão, assim, sabe? Então, você tem que, aos poucos, entender que cada estado trabalha de um jeito, basta dizer, a própria Justiça Federal, você vai, uma trabalha com PJE, outra trabalha com Eproc, outra trabalha, sabe, agora a maioria delas... O código de processo da Vara, que é maravilhoso, desculpa, não entendi. Oi? O código de processo da Vara, que é maravilhoso, voltou à moda, né? Especialmente para quem está com tutelas de urgência, que é o teu caso que é o meu caso, né? É, a gente tem observado muito esse problema, né? cada receita trabalhando de uma forma e aí chegamos, desaguamos no judiciário. E aí a gente encontra aquela dificuldade que a gente já havia conversado outro dia, que realmente não temos juízes especialistas na área, né? E que quando eles visualizam uma questão... argumentos da alfândega, né? Por ser um órgão técnico, né? E aí acaba... É lógico que o advogado não vai somente argumentar com a prática e com os usos e costumes do direito. Ele vai fundamentar toda a sua petição de uma forma mais técnica, usando a própria lei para defender os interesses do seu cliente. Mas é muito comum que você acabe vendo absurdos, assim, sentenças que se contradizem, né? Então, você acaba vendo, assim, determinados juízes liberam a carga porque ela já deu prazo de perdimento e a responsabilidade da receita de gerir essa carga abandonada. Ela é definida em lei e, ao mesmo tempo, o mesmo juiz deixando essa carga lá porque não terminou ainda o procedimento depois de vários anos. E isso acontece, acredite se quiser, vários anos, a carga ficando lá abandonada. Eu tenho casos de três anos com um container. Eu cheguei a entrar... Com um container. Com um container. Com um container. Exatamente, a carga com um container. A carga já há três anos. Exatamente, o container lá com a mercadoria há três anos e aí o armador chega pra você e fala assim, olha, eu tô com um container ali parado e, pô, já faz três anos, o que dá pra fazer para recuperar esse container? Falei, um absurdo, três anos, esse procedimento administrativo fiscal que deveria ser célere pra poder... Mas esse aí é um problema assim de pessoal, eu digo, da alfândega que não tem pessoal, ausência de leilões, né? É um problema burocrático porque todo o processo administrativo ele tem o contraditório, então eles intimam o importador que às vezes desapareceu, que não existe mais. Então tem um... Eu entendo assim uma... Mas não pode demorar tanto. O fato é esse, né? Então... E também o terminal não pode usar aquele container como depósito de cargas, né? E aí acaba prejudicando o armador. O armador tem que movimentar uma logística tremenda, né? Ou adquirindo novos equipamentos, que seria o último cenário mais caro de todos, ou então movimentando cargas, né? Que é o que agora vai acabar... Eles vão ter que fazer porque o giro da importação diminuiu muito, né? Então, acontecendo essa diminuição porque Itália com problema, Espanha com problema, Estados Unidos, China, e as empresas acabam diminuindo a produção, né? Para poder atender o mercado interno deles, em detrimento da exportação, né? O próprio Estados Unidos está fazendo isso, né? Eles estão... A produção está mais voltada para eles, então eles deixam de exportar, o Brasil acaba recebendo menos equipamento, e acaba causando essa falta do giro do equipamento. E aí, eles têm que pegar contêiner de um estado, botar no navio, despesa de estiva, despesa com espaço em navio que você está deixando de alferir frete, não é? Isso é um baita trabalho, né? E uma baita despesa para o transportador marítimo, que tem que fazer toda essa logística para poder suprir o mercado aqui com equipamentos, né? É muito complicado para eles, acaba gerando problema para todo mundo, na verdade, né? Perfeito. Esta confusão, então vamos falar agora, você tocou num negócio muito legal, que autoridades, terminais, leigos, até leigos é muito comum acontecer de confundir o contêiner com a mercadoria, que são coisas pela lei estratificadas em conceitos diferentes, né? E a lei tem lá os seus conceitos fechados. Neste aspecto, vamos explorar um pouquinho nesse aspecto, porque até temos questões com relação a isso. Primeiro, em ocorrendo essas hipóteses, tem um valor máximo de demurrage? Segundo, carga, container, mercadoria. Em eu tendo os documentos adequados, como você é especialista em consegui-los, como é que eu consigo reaver esse container? E em reavendo esse container, que verbas eu posso pedir de quem de direito? Em função de ter utilizado o meu container sem ter o direito a tanto. primeiro, eu queria até falar um problema que acaba sendo gerado para os agentes de carga. Eu sei que tem muita gente aqui que advoga para agentes de carga e eles meio que ficam no meio de campo numa situação muito sensível, não é? E dizer para eles que existe solução, que o agente de carga também pode pleitear a desova do container, pois apesar dele não ser o proprietário de fato do container, por lei, o agente de cargas, ele na qualidade de representante do transportador sem navio estrangeiro, o NBOCC, ele pode requerer a alfândega, ele tem legitimidade para requerer a alfândega e para buscar judicialmente a devolução desses containers. Então a gente vê muito agente de carga, clientes nossos, que tem dificuldade, falam assim, nossa, o meu cliente final sumiu e a carga está lá e caiu em canal vermelho, o que eu faço? Eu falo, busca a devolução desse container e estanca a demurrage, porque isso, respondendo aí a tua pergunta, não tem limite hoje, né? A jurisprudência que eu tenho observado tem dito e tem ido pelo caminho de que a não devolução do equipamento ou o alto valor da demurrage cobrada, ele se deu por conta do tempo em que ele ficou, não é? Então, os juízes têm entendido dessa forma. Então, assim, é lógico que se eu estivesse no lugar do importador, né? do agente de carga que figura como consignatário no BL Master, eu estaria muito preocupado, não é? Então, mas existe essa solução, ele pode, inclusive, buscar a desova e resolver esse problema, porque aí, o que vai acontecer? No final das contas, vai sobrar só a carga e ela sendo abandonada, o próprio terminal vai ter como receber pela armazenagem. Existe lá no artigo 647 do regulamento aduaneiro, a determinação de que, em havendo a comunicação depois dos 90 dias do abandono da mercadoria, através da emissão da ficha de mercadoria abandonada, o terminal garante o pagamento da armazenagem. então, uma carga que a princípio estava abandonada, que era um baita problemão para o agente de cargas, vai ser resolvida na medida que ele pode requerer a desova desse container. É lógico que muitas vezes o terminal não vai, a princípio, autorizar a desova, ele vai ter que buscar judicialmente, mas isso é possível, né? Ele acaba devolvendo o container para o transportador marítimo, que também pode utilizar a mesma ferramenta judicial, pois os dois legalmente possuem legitimidade para requerer isso perante o judiciário, não é? E ele acaba resolvendo a questão da demurrage, não é? Porque a gente tem que entender que é um problema muito sério, eles acabam pagando um valor altíssimo de demurrage por conta disso. Então, eu queria dizer para quem estiver ouvindo que advoga ou que trabalha com um importador, com um agente de carga, que ele pode requerer essa desova para a entrega do container. E aí ele mata esse problema da questão, não é? Você tinha me falado de uma outra pergunta também, a segunda. A outra questão é a seguinte, suponha que a questão chegue tardia na tua mão, muito embora já existam documentos, né? pensem na declaração da própria receita falando, eu não tenho mais nada a ver com isso, a carga já está desembaraçada, a carga não tem nada a ver com o container, já requeriu o container, ele não devolveu. Além das medidas para reaver o container, eu posso cobrar determinada coisa dele por justamente manter em guarda e usar aquilo que não é dele? Exato. eu entendo que é inclusive viável, apesar disso não acabar acontecendo muito, tá? Porque o terminal e o armador, eles têm uma relação, né? Digamos, comercial, né? E aí... Agora... É, eles acabam que acabam não querendo meio que... Política da boa vizinhança, né? Então, eu não quero criar problema, porque eu trabalho, eu preciso... Uma vez que o transportador ia até estar lá no decreto-lei 116... A carga da mercadoria, do container, da mercadoria no trist municipal ou ao costeiro... E se encerrou-se a responsabilidade e somando-se ao fato do container não ser uma parte móvel do navio e não ter relação jurídica com a carga, então, a gente conclui que o container, ele está sendo utilizado ali como um depósito, não é? Em benefício do terminal, né? Sem autorização prévia do... do dono do container. E a partir do momento que ele pede de forma amigável a devolução desse equipamento e essa devolução não é feita, eu entendo que inicia-se aí uma mora em que teoricamente seria sim possível até pedir um lucro cessante por fretes que você deixou de auferir, mas eles acabam não fazendo isso, né? Pela questão da... da parceria comercial que geralmente existe, né? Agora, vamos falar... Você colocou um ponto que eu queria explorar um pouquinho dessa questão de parceria, atores entre contratos, como é que fica essa relação, essa dialética do contrato, né? E existe um contrato acima de todos para essas pessoas que é justamente o contrato do terminal tanto em relação ao anexo ou adendo ou o próprio contrato autônomo do alfandegamento como do arrendamento do próprio terminal. E, neste caso, neste caso, é... e o terminal, como você colocou aqui, manifesta reiteradamente que não vai devolver o container, que precisa de uma ordem ainda que a receita já tenha falado. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Container é uma coisa, mercadoria é outra. Ainda que a receita fale isso. Muito bem. Em todo o teu tempo de profissão, em todo o teu tempo de litigância, de advocacia ali, aguerrida, quantas vezes você viu um terminal ser sancionado por não ter justamente o seu armazém de carga solta? Ah, não. Não vejo isso. Eu, eu, eu geralmente vejo ele, às vezes, tomou uma multa por descumprimento de uma ordem liminar. Agora, por não cumprir as determinações só multas judiciais, é, as treintes, né? Geralmente, quando é uma obrigação de fazer, é imputada uma ordem ao terminal para que ele desove, entregue o container em, sei lá, 30 dias, 10 dias, 5 dias, depende do juiz, e é sob pena de multa. Mas, mesmo assim, às vezes, eles, na prática, eles acabam não entregando às vezes, e aí você comunica ao juiz para que ele entregue a multa e aí entregue o container sob pena de multa ou pedindo já a aplicação da multa e o que acontece é que a gente vê, às vezes, o juiz pedindo explicações para o terminal e fala, amigo, por que você não está devolvendo o container que eu mandei devolver? Mas, enfim, eles acabam devolvendo porque eles têm que cumprir a determinação judicial, não tem o que discutir, né? Mas a questão, inclusive, o que eu gostaria de te dizer é que há alguns anos foi, foi, houve uma, uma ordem de serviço ali em 2004, tá? Da Alfândega de Santos que dizia que a desunitização de mercadorias importadas que tinham sido objeto de apreensão não dependiam da autorização prévia da Alfândega. Então, você, muitas vezes, requeria a desova à Alfândega, a ordem de serviço número 4 de 29 de setembro de 2004. E aí, ele dizia que basta que você solicite diretamente ao terminal para que ele efetue a desova. Por outro lado, você chega para o terminal e fala para ele, amigo, existe a ordem de serviço, estou requerendo o meu contêiner de volta, por favor, fique com a mercadoria. Ah, não tenho espaço para guardar essas mercadorias. Então, apesar da ordem de serviço ser clara, eu não tenho espaço. Só que tem um problema. Para que esse terminal obtivesse a condição de alfandegado, ele, obrigatoriamente deve possuir espaço para guarda e proteção e acondicionamento dentro do armazém para mercadorias retidas, mercadorias abandonadas, entendeu? Então, existe o regulamento aduaneiro dizendo isso e várias outras portarias. Quer ver? Eu estou aqui com uma portaria, chama-se Portaria da Receita Federal 3518 de 2011. fala assim, o alfandegamento compreenderá, inciso sexto, estruturas de armazenagem tais como silos e tanques, pátios e edifícios de armazéns ou qualquer outra estrutura adequada à guarda e preservação de carga. E qualquer lei que você vai observar, ela não fala de containers, ele fala da mercadoria. Mas por que ele fala da mercadoria? Porque é a mercadoria que é o objeto do desembaráceo aduaneiro. Quando você recolhe impostos na declaração de importação, quando você vai fazer o registro da DI e você tem que pagar os impostos de importação, esses impostos de importação não mencionam o container. É sobre o valor da mercadoria, sobre o valor do frete, mas não sobre o valor do container. Entendeu? Por quê? Porque o container é carga, juridicamente, eles não se confundem. O container entra no país, como eu já falei. É a mesma coisa o Genset. O Genset é um outro equipamento que, para fins legais, ele também é... Ele entra como admissão temporária no país. Inclusive, já vi... A Receita Federal apreendeu um container que foi declarado como vazio, mas tinha Gensets dentro. Os Gensets, veja bem, eles tinham sido manifestados lá, tinham sido informados da Receita, mas, porque eles estavam dentro de um container que supostamente estava vazio, eles foram arretidos no porto, se não me engano, Paranaguá. E aí tivemos que fazer uma defesa porque aquele Genset estava lá, mas o Genset também é uma parte do navio. Então, apesar de eles estarem dentro de um container, eles seriam utilizados sobre o guarda-chuva da admissão temporária e para... com a mesma finalidade. Lógico, o Genset com a sua função de gerador de energia para containers frigoríficos e o container para acondicionamento de mercadorias durante o transporte marítimo. A gente não pode esquecer que o container, como peça móvel do navio, ele tem que voltar para o navio. Seja cheio ou seja vazio, ele tem que voltar. Quando ele volta cheio para o navio, ele volta mediante o documentado através de um conhecimento de embarque. Quando ele vem vazio de um porto para o outro, ele é simplesmente mediante uma informação. Antigamente, eu sou meio dessa época que eu já estou ficando velhinho, mas eu sou de uma época que você fazia uma petição com uma relação de vazios e apresentava para a Receita. Olha, desse navio aqui, hoje a tecnologia faz com que você informe eletronicamente lá no Siscomex e 48 horas antes do navio chegar, você presta essa informação diretamente para a alfândega, de forma que eles têm conhecimento geral, o terminal também tem, todo mundo acaba tomando conhecimento através do sistema. mas antigamente era uma listagem que você passava para a Receita. Então, são coisas totalmente distintas, container, genset, mercadoria, e tem essas situações que acabam envolvendo aí e algumas são interessantes. César, olha que legal que você partilhou com a gente. Embora tenhamos uma lei muito boa, o regulamento administrativo, a falta de infraestrutura e a falta de conversa entre atores do setor fazem com que uma carga pode acontecer, fique enterrada dentro de um terminal, dentro de um container durante três anos. Exato. Dentre outros episódios bastante bizarros que acontecem na nossa vida administrativa, na nossa vida pública, na nossa vida portuária do aneiro. Você acha, por outro lado, nós temos isso dado da Polícia Civil, da Polícia Federal, da própria Interpol, dos próprios organismos e das agências internacionais relativas ao comércio e ao direito marítimo e direito do mar, que são coisas diferentes para o pessoal que não é da área jurídica. Nos portos brasileiros, especialmente o Porto de Santos, tem um outro que agora me fugiu, são hotspots de pirataria em terra. Eles são hotspots de pirataria em terra, ou seja, antes da carga ser desembaraçada aduaneiramente, ela sofre ataques, ela sofre roubos, inclusive o próprio container. Hoje em dia você tem aqui na região da Baixada Santista e do Porto Organizado de Santos, pessoa que não me conhece, eu sou de Santos, estou transmitindo do Embaré, dos nossos estúdios do Embaré em Santos, ali a minha mãe e meus filhos, para você terem uma ideia. Então, você tem em terra caso internacional de pirataria, de interesse internacional. Você acha que esta falta de conversa guarda alguma sintaxe com a incidência dessa pirataria pelo tempo que fica demorando, pelo tipo de informação que transita trocada, na mão errada? Como é que você acha? Antônio, eu acho que sim. Inclusive, um tempo atrás eu fiz uma pesquisa quando eu escrevi um artigo sobre cargas abandonadas que inclusive foi publicado num livro do Congresso de Direito Marítimo foi publicado no livro que foi organizado pela Maritime Law Academy, o livro do Congresso de Direito Marítimo e Portuário, eu acredito que tinha uns dois anos, mais ou menos. Eu fiz um estudo e na época eu verifiquei que nos portos brasileiros haviam cerca de aproximadamente 5 mil containers abandonados é muita coisa. Isso aí a gente está falando de vários armadores, vários a gente carga, então você imagina a quantidade, porque existe realmente essa falta de controle. Vira e mexe você está viajando e aí você olha assim num cantinho ali de um não sei, um lugar assim tem um container todo enferrujado você fica imaginando assim, poxa, aquele container veio para trazer alguma mercadoria, ele foi disponibilizado para aquele importador e aí aquele, de repente, aquele importador quebrou, mas aí pegaram aquele container e esconderam e o armador perdeu o tracking daquele equipamento. Container não tem para si, né? É, e tem o número e aí eles simplesmente vão lá e apagam, pintam, pronto, já descaracterizaram, não é? É lógico que toda vez que você faz a venda de um container, ele tem que ser desembaraçado, ele deixa de, ele sai daquela condição de admissão temporária e ele vai ter que ser desembaraçado para consumo, para consumo, exatamente. E aí você pode utilizar e tem armadores que inclusive vendem containers usados, isso é normal, você vai lá no site do armador, eles têm isso para vender. Mas tem aqueles casos também dessa quantidade enorme de containers que às vezes saem e você não observa uma fiscalização mais efetiva sobre esses equipamentos. E aí eu faço até um mea culpa, porque os transportadores marítimos, os agentes de carga, eles acabam meio que naquela loucura de importação, entrada, saída, entrando, saída, entrando, saída, às vezes, acaba ficando, né? Ficando ali de lado uma questão de um container que acaba sendo devolvido dois, três anos depois, não é? E inclusive é comum às vezes você ver reclamações de agente de carga falando nossa, mas esse container descarregou faz dois anos e só agora que o armador está me cobrando essa demurrage? Entendeu? Então, é um tempo, é um lápis temporal muito grande, né? Tanto é que essa questão da demora gerou várias discussões jurídicas com relação à prescrição, não é? Cinco, dez, três, um ano. Então, assim, dá para você escolher, não é? Hoje, mais consolidada há cinco e dez anos, mais pacificada, mas está aberto ainda, a questão para discussão, não é? E sempre estará, porque a lei é muito dinâmica, o direito é muito dinâmico, né? Então, às vezes, o tribunal entende durante muitos anos, entendeu que era um ano, depois começou a entender que era três e cinco, depois dez, dez e cinco, então, é uma questão muito dinâmica, o direito é muito legal por causa disso, né? Isso que deixa a gente apaixonado, quem gosta de direito é assim, porque é muito dinâmico. E o engraçado é que deveria ser o direito mais estável de todos, né? Que é o direito empresarial, no entanto, é um dos mais dinâmicos, porque é a hora que ele toca com o direito aduaneiro, né? É uma, que é justamente os regimes fiscais e tributários. meu Jesus Cristo, é bem legal. Agora uma pergunta que a gente simplesmente, vai no susto, essa vai no susto. Me conta o caso bizarro que você teve nessa área. Aquele caso inesquecível, aquele que você vai contar quando tiver todo mundo rindo. Rapaz, ah, então, eu até acabei falando desse, né? que a carga estava no Rio de Janeiro, não foi isso que eu falei? Que a carga estava lá no Rio de Janeiro, a sentença do juiz entendeu que a mercadoria estava abandonada e decorreu todo o procedimento lá de administrativo fiscal e a mercadoria foi decretada, abandonada e foi decretado o perdimento dela. Era uma mercadoria que estava há três anos parada. E o armador entrou com uma ação que requerendo a devolução dos 36 containers e destes 36, eram 36 containers que estavam lá em Itaguaí. Você imagina, há três anos, três ou quatro anos os containers parados lá. E aí, na mesma sentença, o juiz entendeu que carga e container não se confundem e que determinadas mercadorias já estavam foi decretado o perdimento, foi dado o perdimento, concluiu-se o procedimento fiscal e para aquelas mercadorias o juiz deferiu eliminar para que essas containers voltassem. Aliás, foi uma sentença. Concedeu a segurança para que esses containers retornassem à frota. Só que outros dez containers que também estavam na mesma condição, abandonados há mais de três anos, só que neste caso o procedimento administrativo fiscal depois de três anos não havia sido concluído ainda e portanto não havia sido determinado ainda o perdimento das cargas. Ou seja, apesar do juiz na mesma sentença entender que carga e container não se confundem, ele falou não, só que neste caso aqui já foi decretado o perdimento e só que nesse ainda não, a receita ainda está lá, deixa eles lá mais uns dois anos que daqui a pouco eles terminam. Então assim, com a mesma, com essa contradição tremenda, eu achei aquilo absurdo, né? E lógico que a gente entrou com embargos, ainda está até para ser julgado ainda, mas... Nós temos duas perguntas aqui, eu já vou fazer, mas antes eu vou colocar uma minha. Você acha que essa situação da pandemia decretada é motivo para argumentar força maior em qualquer desses casos que você que você nos esplanou aqui de maneira espetacular? Olha só, eu vou até te trazer, responder assim, o que eu tenho observado até hoje, eu vou te trazer assim, questões como greve, questões como morosidade da alfândega, canal vermelho, canal cinza, eles não são entendidos pelos juízes estaduais como motivo que isentaria, por exemplo, um importador de pagar de murras, justamente porque o juiz entende que ele poderia ter requerido a devolução do container. Então, eu não sei ainda como é que o judiciário vai se posicionar com relação à pandemia. Por quê? Porque o porto está funcionando. Lógico que existem as dificuldades que a gente conversou já no começo da live, sobre a questão... Da própria teada, inclusive. Exatamente, você consegue peticionar, eles estão trabalhando de esquema de plantão, a alfândega também, com aquelas dificuldades que você... Mas eles podem alegar que aquilo está funcionando. Então, de uma forma igual, você poderia ter peticionado a devolução desse container, a desova do equipamento, mesmo com tudo essas dificuldades. Então, eu estou fazendo um exercício de futurologia aqui, e aí eles entenderem que isso não foi motivo suficiente para isentá-lo. Mas aí vem também o que diz lá na IN... Desculpa, na Instrução Não Ativa 18, da DANTAC, Resolução Normativa 18, que fala que a obrigação do importador, do consignatário, sobre a cobrança de demurge, a não ser que ele tenha uma parte ali, que eu não estou com ela aqui aberta, mas tem que olhar direitinho, até recomendo para quem tem essa dúvida que vá buscar alguma questão sobre a obrigação desse consignatário, se ele se obrigou em detrimento da força maior. E aí tem que ver se depois o judiciário vai entender e a gente vai ter que esperar para poder ver... Tem argumento para os dois lados, né? Tem argumento para os dois lados nesse caso. você é advogado, você sabe, o que você acha disso? Depende, não é? Depende. Depende, né? Depende de quem é a parte aí. Pois é, né? Mas a advocacia é muito bacana, porque a gente pode argumentar e encontrar fundamentos para qualquer situação. Por mais difícil que ela pareça, se você acalmar e começar a pensar sobre aquele assunto, isso é muito comum. Às vezes a gente está... Ler um problema, ou ver uma decisão que contraria os interesses, você, no primeiro momento, você fala assim, olha, deu ruim aqui, né? Não vou conseguir resolver, o cliente se deu mal, mas daqui a pouco te dá um estalo, você fala, opa, calma aí, mas e se, não é? E se for visto de um outro prisma? E se você acaba achando alguma solução? É muito legal por causa disso. Temos duas perguntas, a Diana perguntou do controle transfronteriço de container, não há um controle? Diana, cada país ou bloco de países tem o seu tipo de controle, além de ter propriamente os controles dos agentes interessados, privados, no contrato. Como a gente abriu a live falando disso, no sistema do acordo da América do Norte, do acordo de livre comércio da América do Norte, os containers em geral, as unitizações de carga em geral, elas levam símbolos pregados nelas que passam pelas barreiras de controle e você sabe onde está o container, o que ele tem e qual é a BL dele na sua tela, se você for fiscal ou se você for um interessado na... Então, esse é um controle que tem lá. Aqui, o controle é BL e a numeração que tem no container, fora do container. Exatamente. Exatamente. O container não tem chassi. E mesmo quando a fiscalização estadual ou federal é feita, por exemplo, se um caminhão está levando uma carga dentro de um container, ele não vai verificar o número do container, ele vai verificar a documentação pertinente à mercadoria que está dentro, ele vai pegar a nota fiscal para verificar. E não é o container, às vezes, o container é vazio ali, está vazio, está bom, pode ir, eles vão entender como se fosse uma parte do caminhão, entendeu? Eles não entendem isso. Então, eles não têm essa fiscalização. Agradecer também a presença do capitão Macedo, do Vitor, da Larissa Cunningham, do pessoal que já foi meu aluno e que é meu aluno agora também, obrigado por virem. E a pergunta do Felipe, Felipe perguntou de quem que é a responsabilidade e a penalidade? Depende de cada caso, Felipe, porque às vezes o problema foi num erro da receita, às vezes o problema foi um erro judiciário, às vezes o problema foi um erro do terminal, como por exemplo esse caso dos três anos que ele falou, eu julgaria que o erro é do terminal, que o terminal seria o responsável. O terminal não tem interesse de devolver o container, porque para ele está numa boa, a carga foi abandonada pelo consignatário, a receita também falhou porque demorou demais para concluir o procedimento administrativo fiscal, não é? E de repente houve até uma falha do próprio armador que não requereu antes esse container para voltar à frota. Então, todo mundo está errado aí, não é? Então, a ideia aqui é fomentar a informação de que é possível e o que é possível fazer, não é? Para resolver, pelo menos destrinchar essa problemática toda, sabendo que o container pode voltar para a frota, que a carga, a responsabilidade de guarda é do terminal e a receita ela tem que fiscalizar, não é? Que tudo que acontece dentro da área alfandegada, só para concluir, ela é da competência da alfândega. A gente pega o regulamento aduaneiro, está lá, competência da alfândega e administrar da destinação e manuseio e tudo e guarda, toda ela é da receita federal. Ainda que essa carga esteja dentro de um terminal alfandegado, não é? É isso. Querido Luzada, temos cinco minutos, últimas palavras, alguma mensagem final aí que você queira adessar? Olha, eu gostaria de... Meu e-mail? Deixa teu e-mail. Eu tenho por costume sempre postar várias dicas sobre direito marítimo, aduaneiro e portuário no meu Instagram, que é arroba Cesar Luzada, não é? No LinkedIn também e no Facebook. Então, quem quiser aí me acompanhar, toda semana eu estou postando, não é? Depois dessa live eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre detalhes que dizem respeito à carga abandonada, vou postar aí para que vocês acompanhem, e fora isso a gente está no escritório, mas agora estamos todos de home office, fazendo aí o nosso trabalho que não para mais de home office. E no mais, eu gostaria de agradecer a professora Eliane pelo convite e dizer que eu estou aqui à disposição e o meu e-mail é cesar arroba lousadadvugados .com.br E mais uma vez muito obrigado, prazer em falar com você, viu, Antônio? Não estou escutando. Não estou escutando. Estou sem som também. Não estou escutando. Não estou escutando. Bom, mas de qualquer forma, eu te agradeço, viu, Antônio, pela, pela, pelas suas palavras, você foi muito legal. Bom, pessoal, em continuidade ao vídeo que perdeu o áudio anteriormente, peço desculpa, desculpas por ter acontecido esta falha, mas terminando a nossa live pontualmente. Oi, Antônio, desculpa. Voltou? Voltamos, estou. Oi, voltou, eu não estava te escutando. Mas, está me escutando agora? agora? Estou, agora estou, estou bem, escutando bem. Então, vamos lá. Pessoal, desculpa a falha técnica e, em continuidade a outra live, terminando pontualmente às 20 horas, agradeço ao César a presença, a difusão de conhecimento, agradeço ao professor Eliane a oportunidade de ancorar essa live e, mais do que isso, agradeço a presença de todos aqui. Tenham um excelente feriado, não importa o credo de vocês, uma boa Páscoa, um bom peça, muito embora já tenha acontecido, dia 8 e 9 de abril, e, aproveitem muito amanhã, mais uma live e, aproveitem também o Congresso de Direito Marítimo, este ano, vai ser em Recife, Pernambuco, mais informações no site da Maritime Law Academy. Um beijo a todos, até mais, queridos. Beijo, César. Um grande abraço, até mais, Antônio. A gente se fala, um abraço, tchau, tchau. Tchau.